Quem achou que no local, ali na Lagoa Maior, não havia mais jacarés, se enganou, viu? Na última semana, eles voltaram a aparecer às margens da Lagoa Maior, o que chamou a atenção de quem caminhava pelo local. A gente acompanha agora na reportagem da Kelly Martins. Já fazia algum tempo que os jacarés da Lagoa Maior não eram vistos pela população no principal cartão postal de Três Lagoas. Mas a chegada da frente fria no mês de julho fez com que os jacarés ficassem fora da água gelada e aproveitassem para tomar sol nas ilhas formadas dentro da Lagoa. As imagens foram registradas no momento em que biólogos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizavam um monitoramento no local. Flávio Fardim é um deles e explica como é feito esse acompanhamento. A gente vem aqui mensalmente, com luz focada, ou seja, uma lanterna forte, a gente percorre toda a borda da lagoa com essa lanterna e as ilhas também que tem aqui no entorno e a gente consegue visualizar muito mais fácil os jacarés no período noturno do que no diurno, porque à noite os olhos do jacaré brilham com uma luz focada, então a gente consegue fazer a contagem. Hoje, devido ao clima estar frio, o que acontece? O animal acaba saindo da água, que é um local mais protegido para ele, e ele acaba se expondo um pouco mais, porque ele quer tomar um sol porque a água está muito fria e a gente acabou visualizando ele aqui justamente na ilha. Então, até esse momento, não é tão comum de se ver. O monitoramento constante é para garantir a segurança das pessoas que transitam pela lagoa. Em 2018, 12 jacarés foram removidos desta mesma lagoa. A transferência dos animais para ambientes mais seguros foi uma exigência do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. Não há registro de ataques a humanos. De acordo com os biólogos, há pelo menos três jacarés na Lagoa Maior. Eles são da espécie Papo Amarelo e têm, em média, dois metros de comprimento. Os jacarés são capturados e retirados aqui da lagoa só quando apresentam riscos. E, por enquanto, eles deverão ficar por aqui. O objetivo nosso é contar os animais que ainda restam aqui na Lagoa Maior. A gente já tirou, ao longo desses quatro anos que a gente faz aqui o manejo dos jacarés, a gente retirou nove animais. E, todo verão, ali no comecinho de janeiro, a gente faz também a coleta dos ninhos. Então, pelo menos um ou dois ninhos a gente tem todo verão. Aí, esses ovos são levados para Campo Grande, na Universidade Dom Bosco, ao CDB Dom Bosco de Campo Grande. E, lá, é feita a incubação. Aí, dos filhotes que nascem lá, eles são devolvidos na natureza, em algum local, assim, que tenha já a ocorrência da espécie. Em um local protegido. Agora, os animais que são retirados daqui, a gente leva para a Brasilândia. Tem uma reserva da CESP lá, chamada Cisalpina. A gente leva até lá, porque é uma área que tem várias lagoas, rios, e é uma área que está junto ao rio Paraná. Então, é uma área que já tem essa espécie lá. Com um pedacinho do Pantanal bem no centro de Três Lagoas, sempre tem alguém contemplando a natureza. E, atento, se encontra com algum jacaré por perto. Como a gente é de fora, a gente acha interessante, né? No meio da cidade está a fauna, a flora incluído no ambiente. Eu acho muito interessante, legal e bonito. A gente é de fora, a gente não tinha esse costume de ver praticamente um panto no meio da cidade, né? Mas, assim, dá um pouco de medo, né? Já a gente tem esse time de ver... Obrigado.